E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, gente? Bora lá pra mais um videozão top. Se liga, só quem tá aí hoje é a Popzinha. Essa aqui é o modelo, a última que eu comprei, tá? Tanto que ela tá até com o quilometragem mais baixo aqui, ó. 2 mil quilômetros, 2.091 quilômetros, tá? A outra, a outra branca que eu tinha, como vocês sabem, vende pro Nego Bala, tá? Da Auto Giro. Então, tá com ele lá na Auto Giro. Beleza? Eu fui lá e comprei essa daqui. Andei com ela um pouquinho original. Rapaziada, depois que você anda com uma Popzinha original, cara, não dá pra andar com uma outra Popzinha... Original não, desculpa. Depois que você anda com uma Popzinha mexida, voltar pra uma Popzinha original, cara, não dá, viu? Não dá, não dá, não dá. Realmente, a gente acaba pegando aí uma pimentinha a mais e não dá pra ficar andando com o original não, que fica muito fraquinha. Beleza? Eu sei que tem gente que usa pra outros propósitos, mas pro meu dá pra eu tocar uma motinha dessa aí sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Vou explicar mais uma vez o que eu fiz na moto e vou mostrar um pouquinho de todo o trampo que foi feito, da preparação, tudo mais. Acabou o amaciamento agora, a gente já trocou o óleo, tá? Tudo 100%. Bom, primeira coisa, abaixei a frente, como vocês podem ver aqui, ó. Abaixei a frente dela aqui, tá? Vai pintar ainda esse paralama, esse kit. Vai pintar o kit, a gente vai deixar branco perolizado. Abaixei aqui a frente, como vocês podem ver. Muito legal isso aí, ajuda bastante. Cortei um pedaço do paralama aqui e fiz esses furinhos aqui atrás pra passar o ar aqui, né? Porque o meu TBI tá aqui, né? Então, ele já pega o ar aqui. Beleza? Bom, tem a bolinha aqui da XT, parafusada. Troquei o guidão também, coloquei um guidão da DMT com uma mesa AF, tá? Pra deixar mais baixo a frente. E isso aí tudo na aerodinâmica, né? Roda da frente 17 normal, mesmo pneu, tudo original. Aqui a gente tá usando o TBI... Ó, aqui a gente tá usando o TBI 32, tá? 32 pra 28 mais ou menos. É isso mesmo, 32 pra 28. E aqui a gente tem o cabeçote daquele modelo, né? Tourado. Então, válvula original, tudo certinho. Cabeçote feito. Comando. A gente tá usando o comando importado BRT. Esse comando aí... Galera, é só trazendo de fora, tá? Não comprei esse comando. Esse comando é emprestado do nosso grande amigo Cleve, da Performance CCU. Que, inclusive, é o mapa que tá rodando nela. É o mapa da Pop pra Performance CCU. Feito da Performance CCU pra Pop, tá bom? Cabozinho K-Flex, bobina da Twister, das Nova, 300. Velinha aí de irídio. Escapamento. A gente tá usando o escapamento GRS, tá bom? A gente tá usando o escape GRS aí. O GP, Extreme HP, beleza? Escapamento em top. Topzera é um pouco mais baixo. Dá pra usá-lo no dia a dia. Tá uma maravilha. Ficou bem legal esse desenho do escape, né? Ele ficou meio pra fora. Eu vou mostrar mais depois. Depois, embreagem ainda tá usando a original. Tá começando a patinar agora. A gente já vai trocar por uma embreagem preparada. E o kit aqui, a gente tá usando o pistão 55, tá? Então, a gente tá com um milímetro a mais. Bico injetor, a gente tá usando o bico injetor 190, beleza? E, como eu falei, o escape da Performance CCU. E olha só, galera. Se liga. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só que bacana, ó. O escapamento aqui. Como vocês podem ver, escapamento em GRS, tá? Esse escape aqui é o escape pra pop. Só que a gente fez um... Deu uma diferenciada um pouco na... No posicionamento dele, tá? A gente deixou ele um pouco mais pra fora. Tá vendo, ó? Olha só como é que ficou bacana, ó. Olha lá, ficou bem legal, né? Então, é isso aí. Escapamentinho ficou legal. O barulho ficou show de bola, tá? Olha lá. Combinou com a moto, né? Com os detalhes vermelhos da moto. E, rapaziada, esse escape aí... Quem precisar aí de um escapamento em GRS desse... Em todos os canais de venda da GRS... Vocês podem usar o meu cupom de desconto, tá? Que é o Pedro5. Você tem 5% de desconto, mais os preços que eles estão aplicando especiais da Black Friday, fechou? Então, pode pegar aí pra qualquer estilo de moto, tá? Tem pra pop, tem pra 160, tem pra... E o cupom vale pra todas, tá? Twister, enfim. Escapamentão aqui. Topzera. Coloquei a roda 17 aqui atrás. Roda 17 pra mim, hoje eu não ando numa pop que não tem uma roda 17. Muito top. Como eu tô usando o mesmo pneu da frente, não pega no paralama, tá? E relação, a gente tá usando a nossa relação queridíssima aí. Se eu não me engano, ela é coroa 28, pião 14 e no passo 420. Tá? E aqui atrás a gente não fez nada ainda. Eu vou dar uma garibada aí. Aí tá com a alcinha ainda, tá com tudo meio que, né? Mais originalzinho. Bom, deixa eu ligar ela aqui pra vocês. Mostrar aí um pouquinho da... Tirar o capacete aqui pra não cair, né? Aí, ó. Esse barulho aqui, ó. É a placa, fechou? E aí, galera. Lembrando, ó. Dá pra escutar bastante o ar puxando, tá? Lembrando que essa moto aqui, ela não tem nada aliviado, tá? Ela tem nem filtro centrífugo aliviado, nem magneto aliviado, como eu usava nas outras. Ela tá mais próximo do original, tá? Ó, como eu falei pra vocês, ó. O escapamento da GRS, ele abafa bastante. Então, acaba que fica um barulhinho bem gostoso de virar no pedra. Bom, é isso aí. Bom, vamos dar uma voltinha agora, né, galera? Mostrar pra vocês a popzera em ação. Não fiz top speed ainda, mas creio que cortando 4, ela vai tá dando uns 160 aí de speedometer, 162, tá? Mas vamos ver. Ainda tem bastante coisa pra fazer. O que eu quero fazer nela ainda? Como eu falei pra vocês, eu vou pintar as carenagens na estética, trocar a cor do guidom. Colocar um guidom de outra cor. Colocar os retráteis aqui, que eu ainda não coloquei. Tirar ali as alças. Colocar a bateria de lítio. E acho que só. E dar um tratinho ali na rabeta atrás. Não vou cortar tanto ela aqui, mas eu vou dar uma melhorada aqui nela. Pra dar uma... Tirar um pouco, né, da pressão que fica ali. Aumentar um pouquinho mais de aerodinâmica. E é basicamente isso. Popzinha feita. Baita motoca. Nossa, muito gostosa de guiar. Topzera. Além de ser uma linda, né? Nossa senhora, top demais. Bom, galera, vamos lá. Vou fazer um takezinho andando aqui pra vocês. Confica aí que a gente já tá voltando. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.